Opa galera! Eu só quero transar, transar, transar São bacana, menina Eu trouxe o seu amor Eu transfiro minha vida, menina Ô mina, eu sei que essa minha mão Tá sua, ai ai Ô mina, deixa ela pra dançar Aqui, na lua Vou querer saber minha intenção Antes de me beijar Eu só te peço cola em mim Que você vai virar Ai, eu só quero transar, transar, transar São bacana, menina Eu trouxe o seu amor Eu transfiro minha vida, menina Eu só quero transar, transar, transar São bacana, menina Eu trouxe o seu amor Eu transfiro minha vida, menina Ou você poupa, cheio por cima Aiai Ou você poupa, cheio por cima Aiai Ou você poupa, cheio por cima Aiai Opa galera, olha em mim manhã, sucesso do Brasil, segue de dar o go-hó E que é em Rio do Maué Ô mina, eu sonho com essa minha mão, a sua Ô mina, eu te lembro pra dançar, aqui na lua O que é saber minha intenção, antes de me beijar Eu só te peço, cala em mim, que você vai virar Eu só quero transar, 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 samba cara Menina, eu tô sendo seu amor, que eu transfiro minha vida Menina, eu só quero transar, 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 samba cara Menina, eu tô sendo seu amor, que eu transfiro minha vida Menina, eu sou com a paixão por cima Ai ai, eu sou com a paixão por cima Ai ai, eu sou com a paixão por cima Ai ai, eu sou com a paixão por cima Ai ai E o patrão do Duca Produções Tamo junto em DJ Rio do Marley Não pique na perinha, menina, se pode escorregar Cai dentro, pode botar dentro, cai dentro, pode botar dentro, cai dentro, pode botar dentro, sai na perinha, você pode escorregar Cai dentro, pode botar dentro, cai dentro, sai na perinha, você pode escorregar Não pique na perinha, menina, se pode escorregar Não pique na perinha, menina, se pode escorregar Não pique na perinha, menina, se pode escorregar Cai dentro, pode botar dentro, cai dentro, pode botar dentro, sai na perinha, você pode escorregar Cai dentro, pode botar dentro, sai na perinha, você pode escorregar Cai dentro, pode botar dentro, cai 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 dentro, sai na perinha, você pode escorregar Não pique na perinha, menina, se pode escorregar Não pique na perinha, menina, se pode escorregar Não pique na perinha, menina, se pode escorregar Cai dentro, pode botar dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro, sai na perinha, você pode escorregar Cai dentro, pode botar dentro, cai dentro, cai dentro, sai na perinha, você pode escorregar Não pique na perinha, menina, se pode escorregar Fique na delinha, menina, você pode escorregar Fique na delinha, menina, você pode escorregar Fique na delinha, bora cai no pó, vem vem Cai dentro, sai da delinha, você pode escorregar Sai da velhinha, você pode escorregar Sai da velhinha, você pode escorregar Sai, menino! Sai, menino! O velho e a velha foram tomar banho na pica O velho e a velha foram tomar banho na pica O velho disse assim Ó, cheio da velha, pega a toalha de mim, vai Ó, cheio da velha, pega a toalha A velha escorregou e o velho passou-lhe a pena O velho passou-lhe a pena O velho passou-lhe a pena Vai, velha! O velho passou-lhe a pena 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 E cega, e cega, e cega E cega, e cega, e cega E cega, e cega E se pega na cadeira, vai, 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 vai Vai, sucesso do Brasil Série Gidário, porrô Para o meu patrônio Gostinho da Carne Para a Trindade, o rei da balinha Para o Longe do 13 Para a Temires Em nome do estúdio B7 Sucesso do Brasil Série Gidário, porrô Vai, mosquinha Me pague palma agora que eu acabei de enxergar O colecionador, o primeiro lugar O boi já pode mandar E a poeira já vai levantar Até a tensão na desloque O meu cavalo é fechalou que a galera vai gritar O sistema é curto, o laço é curto, o ragadão Me manda boi, não deu um outro O sistema é curto, o laço é curto, o ragadão Me manda boi, não deu um outro O sistema é curto, o laço é curto, o ragadão Me manda boi, não deu um outro O sistema é curto, o laço é curto, o ragadão Me manda boi, não deu um outro Valeu, boi Meu patrônio Rio do Marlin E aí? E que aí Rio do Marlin? Rio do Marlin Me bate palma agora que eu acabei de chegar O colecionador, o primeiro lugar O boi já pode mandar E a poeira já vai levantar Até a tensão na desloque O meu cavalo é fechalou que a galera vai gritar O sistema é curto, o laço é curto, o ragadão Me manda boi, não deu um outro O sistema é curto, o laço é curto, o ragadão Me manda, boy, eu dei um monte, né? Valeu, boy! Bora, meu patrão, ó, boy! Meu patrão, hoje eu dá carne! Vai, loja do 13! Vai, até Mires! Isso é digital, isso porra, menino! Vamos nessa, vem que vem, vem! Bora, meu patrão, tapioca! Galera de Vale Verde! Ô, menino, esse balanço que é bom Eu vou dançar com você Esse teu morbo me faz delirar Quero dançar contigo até o som raiar Ô, menino, esse balanço que é bom Eu vou dançar com você Esse teu morbo me faz delirar Quero dançar contigo até o som raiar O som que toca no seu coração Quero ver você nascer até o chão Eu quero um lobby com você Eu quero um lobby com você Eu quero um lobby com você Vou um lobby com você E aí? E aí? Fique aí, vinho do Marlé Vinho do Marlé Pode, meu patrão, vener sim! Sinta o suor! Vai, menerzão! Vai, menino, esse balanço que é bom Eu vou dançar com você Esse teu morbo me faz delirar Quero dançar contigo até o som raiar Vou vir nesse balanço que é bom Eu vou dançar com você Esse teu morbo me faz delirar Quero dançar contigo até o som raiar O som que toca no seu coração Quero ver você nascer até o chão Eu quero um lobby com você Quero um lobby com você Eu quero um lobby com você Um lobby com você Eu quero um lobby com você Quero um lobby com você Eu quero um lobby com você Um lobby com você E aí, e aí, e aí E hoje tem peça no sítio do meu avô Traz o champanhe, o congelo, que o vinheta chegou Aumento o paredão, as minas vó no chão Conta o solinho, tá As minas vózinhas que vai Conta o solinho, tá aquela pano, jogando o solinho Tá aquela pano, jogando o solinho, tá aquela pano Tá na frente do paredão, tá com a sua linheta Tá aquela pano, jogando o solinho Tá aquela pano, jogando o solinho Tá aquela pano, jogando o solinho Tá com a sua linheta, o paredão E hoje tem peça no sítio do meu avô Traz o champanhe, o congelo, que o vinheta chegou Aumento o paredão, as minas vó no chão Quando o músico toca, as minas vó no solinho Tá aquela pano, jogando o solinho, tá aquela pano, jogando o solinho O meu cavalo é testado, famoso na região Talvez tem quarto de milha, jogando o meu caminhão Tô no final de semana Tô na maquejada, bebendo pingada Terra no meio da mulherada Faca de dois e uma Tá na minha cintura, segura Que o vaqueiro aqui é parada dura Ô pega boi, derruba, boi Pega boi, derruba, boi Aqui nós volta é pra adorar Nós não deixa pra depois Ô pega boi, derruba, boi Pega boi, derruba, boi Aqui nós volta é pra adorar Vai descendo, vai travando, vaqueiro Em nome de estudo, ganhando�arophe, gravações O meu cavalo é testado, famoso na região Também tem quarto de milha, jogo no meu caminhão Tô no final de semana, tô na vaquejada Bebendo pingada, terra no meio da mulherada Faca de dois, uma, tá na minha cintura Segura que o vaqueiro aqui é parada dura Vou pegar boi, derruba boi, pega boi, derruba boi Aqui nós bota é pra torar, nós vamos deixar pra depois Vou pegar boi, derruba boi, pega boi, derruba boi Aqui não tem touro, tá bom Vou pegar boi, derruba boi, pega boi, derruba boi Aqui nós bota é pra torar, nós vamos deixar pra depois Vou pegar boi, derruba boi, pega boi, derruba boi Aqui não tem touro, tá bom Eu vou fazer um desapelo, quero ver se tem coragem Pra fazer um movimento na lambada, sacanagem, digitais Já lançou o sucesso do verão, da mulher que foi gostosa E pina, 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 sapadinha, pina, 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 pina E pina, sapatinho E pino, 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 pino Rebolando Vai mosquit, vai mosquitão Sucesso no Brasil Sai digitado vovó Me bateu o Rio do Marlin E quer em Rio do Mar wel E quer em Rio do Mar Por fazer um desafio Quero nesse decorvais Pra fazer o movimento Da lambaz, da sacondagem Digitais, já lançou O sucesso do verão Da mulher que fonga sonsa E pina E pina, e pina, e pina, e pina E pina, e pina, e pina Malandrinha, e pina, e pina, e pina E bola numa budinha E pina, e pina, e pina, e pina E pina, e sapadinha E pina, e pina, e pina, e pina O digital já lançou O sucesso do verão Da mulher que fonga sonsa E pina, e pina, e pina, e pina E pina, e pina, e pina É balando marudinha Epina, 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 epina Epina malandrinha Epina, 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 epina É balando... Vai, Mosque! E aí? A Diário e a Arte Vim não pediu a banda, não! Vamos! Vai, loja do Teste! E, amiga, também isso! Olha aí, menino! Pra galera do fã clube digitais do fã rock pediu E aos digitais com todo carinho Vai arremessar, arremessar comigo assim, vai! Ó, meu medo, meu somedo Faz arrepiar, me faz delirar Ó, meu medo, meu somedo Faz arrepiar comigo assim, ó! Você me dá tesão, você é a sensação Eu todo tempo vou viver ao lado de você Você me dá tesão, você é a sensação Eu todo tempo vou viver ao lado de você Essa felicidade não acaba, não Pra todo tempo ter você no coração Minha doçura, que gostoso você é Sou toda tua e pra sempre tua mulher Vai, vai, vai! Ó, meu medo, meu somedo Faz arrepiar, me faz delirar Ó, meu medo, meu somedo Me faz arrepiar Função, músico! Vai! Teste digitais do fã rock Galera de Peritoró, galera massa! E que aí, Rio do Magoé? Você me dá tesão, você é a sensação Pra todo tempo vou viver ao lado de você Você me dá tesão, você é a sensação Pra todo tempo vou viver ao lado de você Essa felicidade não acaba, não Pra todo tempo ter você no coração Minha doçura, que gostoso você é Sou toda tua e pra sempre Quatro e sete, estúdio! Vai! Ó, meu medo, meu somedo Faz arrepiar, me faz delirar Ó, meu medo, meu somedo Faz arrepiar, me faz delirar Bora, bora! Veste bem, bonas! Bora, reze confecções! Olha, meu digitais Aê, papai! Bora, minha amiga, filmará Bora, filmará, moçada do top 15 Tiago Peligas DJ Rio do Magoé Dá licença pra eu passar Pra eu começar a rebolar Mas tu só pode me olhar Sem querer vir me abusar Porque o corpo é meu Quem manda nele sou eu Então presta atenção Que agora eu vou te ensinar Eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar E nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar Bola, 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 vai! Ai, meu digitais! Dá licença pra eu passar Pra eu começar a rebolar Mas tu só pode me olhar Sem querer vir me abusar Porque o corpo é meu Quem manda nele sou eu Então presta atenção Que agora eu vou te ensinar Eu vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar E nem se apaixonar Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar Só não pode se apegar Taca, taca, bunda, vale! Tá digitais, papai? Vai ser pedinha lá em casa Pode chamar, pode chamar Pode chamar os amigos O paredão já tá ligado Na beira da piscina O princípio já tá lotado Carne na churrasqueira Ou qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Oh Tim 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 Leon Tim 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 Don 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 A galera bebe e dança Curtir nesse som Oh Tim 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 Don Don Tim 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 Don Don A galera bebe e dança Curtir nesse ser Sucesso pra moçada Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado, na beira da piscina O frizzle já tá lotado, carne na churrasqueira Ou qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira O tim-tim-tim, tim-tim-dom, tim-tim-tim-dom-dom A galera deve dançar, surte nesse som O tim-tim-tim, tim-tim-dom, tim-tim-tim-dom-dom-dom A galera deve dançar, surte nesse som O tim-tim-tim, tim-tim-dom, tim-tim-dom-dom-dom A galera deve dançar, surte nesse som O tim-tim-tim, tim-tim-dom, tim-tim-dom-dom-dom A galera deve dançar, surte nesse som Que é o rio do malé A galera bebe e dança, curtindo esse som A galera bebe e dança, vai, vai, vai A galera bebe e dança, curtindo esse som Olha a galera bebe e dança, vem, curtindo esse som Eita, nova onda, é gostosa, vai, vai Eita, porra doce, amor Vamos fora dança, menino, bora cair no piseiro Vem com digitais, vem dança, vem, vem no moído, vem, vem no moído E que é em Rio do Malé E ela vem chegando, vem se rebalando E ela vai descendo, vai subindo, vai descendo E ela vem chegando, vem se rebalando E ela vai descendo, vai subir, vai mexendo o bobozão Rebola, 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 rebola Rebola a loria, rebola a morena E ela vai descer, vai subir, vai mexendo o bobozão Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Cai no moído Vai, mosquitão, aí Ela vem chegando, vem se rebalando E ela vai descendo, vai subindo, vai mexendo o bobozão E chegando, vem se rebalando E ela vai descendo, vai subir, vai mexendo o bobozão Rebola, rebola, rebola Rebola a loria, rebola a morena E ela vai descendo, vai subindo, vai mexendo o bobozão Rebola a loria, rebola a morena E ela vai descendo, vai subindo, cai no pisele, agora vai Bola, rebola, rebola, rebola Bora, mosquitão Bacuda Ei, bora, meus digitais, vem Bora, essa galera lá das caixazeiras Se liga no meu som Eu vou mandar Vou tricar na moída é massa Vem que eu tô no bongo, pego gostoso Mulher é bom demais Passa Vem que eu tô no bongo, pego gostoso Passa Vem que eu tô no bongo, pego gostoso Mulher é bom demais Mulher é bom demais Passa O dedo escorrega e encaixa Vou tricar na moída é massa Vem que eu tô no bongo, pego gostoso Mulher é bom demais Passa O dedo escorrega e encaixa Mulher é bom demais Passa O dedo escorrega e encaixa Vou tricar na moída é massa Vem que eu tô no bongo, pego gostoso Mulher é bom demais Vem Melhor de blog do Aldo Alberto Miranda Vem que eu tô no bongo, pego gostoso Onde vê se é de estúdio Hoje ela tá um nojo, toda descarada Fazendo um teboche Para ver qual cara se mexer tu vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar Vai sentando na sequência Quica na sequência Desce na sequência Desce É muita malemolência Desce na sequência Quica na sequência Desce É muita malemolência É malé, 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 malé É muita malemolência É malé, 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 malé É muita malemolência Olha sim, olha sim, vai Em nome de Vestete Estúdio Veste tem modas Minha amiga Vilmara Hoje ela tá um nojo, toda descarada Fazendo um teboche Para ver qual cara se mexer tu vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar E vai sentando na sequência Quica na sequência Desce na sequência Desce É muita malemolência Desce na sequência Quica na sequência Desce É muita malemolência Malé, 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 malé É muita malemolência Malé, 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 malé É muita malemolência Quica na sequência Desce na sequência Quica na sequência É muita malemolência Desce na sequência Quica na sequência Desce É muita malemolência Malé, 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 malé Malé, 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 é muita malévolência Bora galera do fã clube, digitais do forró Vem mexer Minha amiga Silmara Isso é digitais ao vivo Para mosquitão vem Sucesso do meu parceiro Donatella Estourado de caudas novas Tamo junto E o forró tá bom Você tá nosso sol Vem a custe com a gente Vem a mulherada cá em cima de batom Manchar minha roupa toda Eu quero a custeção Que essa pegada boa Aqui do Maranhão Isso aqui é Didi Digitais do forró E a galera do fã clube, tá tirando chinelo Derramando o suor Isso aqui é Didi Digitais do forró E a galera tá dançando, tá tirando chinelo Tá derramando o suor Yeah Oh vai no dia, seguindo mais a nega Negar é porreta Vai no dia, seguindo mais a nega E dançar a noite inteira Vai no dia, seguindo mais a nega Negar é porreta Vai no dia, seguindo mais a nega E dançar a noite inteira DJ Rio do Marley Rio do Marley O fenomenal Olha o meu patrão Luiz Alternativo Tamo junto meu rei Meu parceiro Diogo Películas E o forró tá bom Você tá nosso sol Vem a custe com a gente Vem a mulherada cá em cima de batom Manchar minha roupa toda Eu quero é custe o sal E essa pegada boa Aqui do Maranhão Isso aqui é Didi Digitais do forró E a galera tá dançando, tá tirando chinelo Tá derramando o suor Isso aqui é Didi Digitais do forró E a galera tá dançando, tá tirando chinelo Tá derramando o suor Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai no dia, seguindo mais a nega, nega é porreta Pra o meu batom do Duca Produções, o cara moral de peritorol, nosso empresário do rei Transcrição e Legendas Pedro Negri